Música Música para treinar! Você está pronto para o treino incrível? Venha se exercitar ao som das nossas músicas E transforme o seu treino em uma festa fitness! Olá, eu sou o Caio! E eu sou a Edli, nós somos os seus DJs nubes Não esqueça o relógio no nosso canal, o tempo voa enquanto você se diverte e treina o som das melhores músicas Basta deixar a energia fluir Já deixa o seu like agora mesmo, então vamos embora, let's go! E eu sou a Edli, nós somos os DJs nubes A música torna os treinos mais divertidos e motivadores Você chegou em um minuto, se inscreva no canal para você ter sempre a melhor playlist do mundo A música torna os treinos mais divertidos e motivadores O ritmo da música pode ajudar a manter um bom ritmo durante o exercício Dois minutos Botas pra quebrar, voa! A música torna os treinos mais divertidos e motivadores A música torna os treinos mais divertidos e motivadores Show! Ouvir música durante o treino melhora o foco e a concentração Você chegou em três minutos! Ouvir música durante o treino melhora o foco e a concentração Você chegou em três minutos! A música torna os treinos mais divertidos e motivadores A música torna os treinos mais divertidos e motivadores Tornando o exercício mais agradável Quatro minutos Tornando o exercício mais agradável Tornando o exercício mais agradável Venha conhecer o meu trabalho como nutricionista Marca sua consulta online no Instagram Arroba edilisilva.nutri E comece sua jornada para uma vida mais equilibrada e cheia de energia Invista na sua saúde hoje mesmo Olha o tempo Cinco minutos Música Música A música pode aumentar a resistência E a energia durante a atividade física Já se passaram seis minutos Música 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 A música é uma ótima maneira de escapar da monotonia dos treinos Que maravilha Você chegou em sete minutos Música Música Seu próximo passo rumo à saúde e bichar começa aqui no Magazine Nutrice Descubra tênis para caminhada e corrida a partir de 49,90 em nossa loja virtual Garanta conforto e performance perfeita Visite-nos agora e transforme sua rotina de exercícios Acesse o link na descrição ou no comentário fixado Vamos embora Oito minutos Música 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 Vamos, 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 vamos A música ajuda a liberar endorfinas Proporcionando uma sensação de bem-estar Tu chegou em nove minutos Continue Música Música Você chegou em dez minutos E um grande abraço vai para Luciano Rodrigues Da cidade de Franco da Rocha, São Paulo E um alô também vai para Clemente Augusto De São Lourenço da Mata, Pernambuco Saiba que é uma alegria ter vocês aqui conosco Fazendo parte da nossa família Nutrice Muito obrigado pela audiência de vocês Vocês são incríveis Música Quando você faz qualquer atividade física ouvindo música Vai aumentar a disposição para enfeitar os treinos mais exigentes Onze minutos Música 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 Se inscreva no canal. A escolha da música certa pode sincronizar os movimentos e melhorar a sua técnica. Tu chegou em 12 minutos. Top demais. Tchau. Ouvir músicas favoritas como as nossas torna o tempo passado na academia mais prazeroso. 13 minutos. Tchau. 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 Uma música boa vai te dar mais alegria e disposição. Tu chegou em 14 minutos. Fantástico. Tchau. 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 Consuma oleacinosas como nozes, amêndoas ou ameduin, por exemplo, para o impulso de vitaminas saudáveis. 15 minutos. Continui. Tchau. 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 Uma salada de sardinha com vegetais é uma opção leve e rica em proteínas. Tu chegou em 16 minutos. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O leite de cacau em pó é delicioso e ajuda a recuperar a musculatura Tu chegou em 18 minutos A CIDADE NO BRASIL 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 de açúcar após o exercício para evitar picos de insulina. Faltam 4 minutos. Peixes como salmão são ricos em ômega 3, benefícios para a recuperação. Faltam 3 minutos. Não pule refeições após o treino. Seu corpo precisa de nutrientes agora mais do que nunca. Música Só faltam 2 minutos. A batata doce é uma fonte de carboidratos saudáveis e antioxidantes. Música Se liga, o chá verde também ajuda na recuperação muscular. Falta apenas um minuto. Música 50 segundos. Acredite, você consegue. Música Música 40 segundos. Não desista. Música 10 segundos finais. Que máximo? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acredite, você conseguiu chegar nos 30 minutos. Agora você não pode esquecer das dicas do pós-treino. É isso aí. Parabéns. Se você quer ser o primeiro a assistir aos nossos vídeos mais recentes, se inscreva agora e ative as notificações para não perder nada. Seja caminhada. Seja corrida. Seja inscrito. Seja nutricionista. Só mais uma coisa. Agende a sua consulta online e trilhe o caminho para uma vida mais saudável como a nossa nutricionista. Eu vou estar deixando aí agora no final do vídeo. Clica aí e confere o trabalho dela sem compromisso. Ela atende online em qualquer lugar do mundo. E eu só te digo uma coisa. Não é caro não, viu? Manda uma mensagem no direct dela que ela vai te responder. E eu só te digo uma coisa.